Americano, esse vídeo vai para você que curte o Universo Custom e tem 10 mil reais na mão. Cinco motos custom que você pode comprar por menos ou por até 10 mil reais. É, Americano, sempre fica aquela pergunta, né? Tem 10 pila na mão, será que vale a pena colocar esse dinheiro em uma moto custom? Então eu vou apresentar para vocês cinco motos custom que estão custando até 10 mil reais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, mas antes, cara, eu quero pedir para você é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também que é muito importante. Americano, você quer apoiar o canal, participa do sorteio da minha moto, da mosquinha varejeira, cara, essa Harley Davidson Street Glide, ano 2015, linda, maravilhosa, e ao apoiar o canal você participa do sorteio dessa moto, ainda faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, é só entrar no link que está na descrição aqui do vídeo, fixado também no primeiro comentário, participar e dar aquela moral para a gente continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano, top 5 aqui, quinta moto viragueira 250, uma moto custom clássica, maravilhosa, né, com motor em V, uma moto que foi a porta de entrada para as Virago 250, né, ou para a linha Virago, que foi de 250 até moto aí com 1.400 cilindradas, e uma moto que hoje, né, custa aí, está variando aí, entre 9 e 12 mil reais, uma motinha que também serviu de base para outras motos, né, não sei se você sabe disso aí, ela serviu de base para a Dafra com a Kansas 250, ela serviu de base para a Sandal, cara, é brasileira, Sandal com a V-Blade 250, serviu de base também para a Garine 250, aquela que queria imitar uma Harley Davidson, e também para a Kaczynski FURIA 250, então foi uma moto aí que foi multidiversa, vamos dizer assim, né, com várias roupagens diferentes, utilizando a mesma plataforma, né, foi uma moto que significou muito no motociclismo nacional, e essa moto, você consegue achar ela hoje ainda por menos de 10 mil reais, já teve um preço muito melhor lá no passado, né, deu uma subidinha e agora esse preço está melhorando. Quarta colocação americano, Suzuki Intruder 250, a famosa Intrudona, né, porque a Intrudinha é 125, também está nessa lista mais ao final. Intruder 250 é uma moto rara, dificílima de ser achada, está variando aí entre 6 e 10 mil reais, obviamente você vai encontrar a Maníquia da Web pedindo um pouquinho mais por essa moto, mas bem procuradinha, você consegue essa moto a bem menos de 10 mil reais, é uma moto que ainda vale muito a pena, embora tenha uma mecânica antiga, é uma moto carburada, mas é uma moto que ela representa muito o universo custo, principalmente pelo que ela representou na época que ela esteve aqui no Brasil, até o ano de 2002, né, é uma moto fantástica, tá, uma moto que não tem motorização em V, mas uma moto que abre muito espaço, principalmente para customização, acho que é o mais importante aí da Intruder 250, né, que teve uma época aqui no Brasil que as autoscolas usaram essa moto, porque não podia, pelo menos lá em Minas Gerais, não podia ter moto abaixo de 200 cilindrados para você fazer o exame, para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, nem para fazer o exame, nem para fazer o exame de rua, né, o aprendizado ali antes do teste propriamente dito. Terceira colocação vem ela, né, eu considero essa moto como a rainha das motos custo na casa das baixas cilindradas, né, que é a Kaczynski Mirage 250, moto que vem com o conceito de uma moto custom clássica, com essa motorização em V sul-coreana, né, montada aí pela Kaczynski, que foi uma marca brasileira que importava não só os motores, mas também as peças da Coreia do Sul, da Ryosung, né, mas as motos eram 100% montadas aqui no Brasil, e a Mirage representou muito o universo custo nacional, simplesmente porque era uma moto que era, não, é a mais potente da categoria até hoje, são 29 cavalos de potência, o problema da Mirage é que muitas vezes, né, vamos dizer assim, 90% das vezes você tinha que trocar todo o chicote elétrico dela, porque literalmente ela dava muito problema na parte elétrica, né, podendo até pegar fogo, mas uma vez que isso já era sabido, né, as pessoas que adquiriam essa moto, de cara já trocavam o chicote dela, colocavam os cabos, os fios mais grossos, né, e ela não apresentava nunca mais problema elétrico, e uma moto com mecânica acima de qualquer suspeita, né, tanto é que elas estão rodando até hoje, e em uma situação de estrada, essas motos acompanham moto de alta cilindrada facilmente, cara, quase 30 cavalos de potência no motor de 250, não é brincadeira não. Na segunda colocação nós temos uma moto que está aqui até hoje, vai sair de linha esse ano, né, porque ela vai ser substituída por outra similar, que é a Hauju Shopper Road, que é a segunda moto custo mais vendida no Brasil, só pede para a Meteor 350 da Royan Field, mas mesmo assim é uma moto que tem sido muito vendida por aquilo que entrega, né, na realidade ela é uma versão mais atualizada da Intruda 125, tendo em vista que a Hauju é uma empresa consignária da Suzuki, elas compartilham tecnologia, embora seja uma empresa chinesa, ela tem essa parceria com a japonesa Suzuki, e a Shopper Road é uma moto que representou muito bem aqui no mercado nacional, porque é a única moto custom de 150 cilindradas que nós tínhamos, né, agora nós temos também a Master Ride da Hauju, que também é uma moto de 150, tem vendido bem também, né, mas a Hauju vai trazer uma nova moto agora para substituir a famigerada Shopper Road, porque ela não mais se adequa às normas de emissões de poluentes estabelecidas pelo Promote 5, né, que é o Programa Nacional de Controle de Emissão de Poluentes, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2023, lá atrás, mas as empresas têm até o dia 31 de dezembro deste ano de 2024 para fazer as suas atualizações ou simplesmente remover os modelos do mercado, e essa é uma que será removida do mercado, embora seja uma motinha bem top, eu acho ela até mais legal do que a sua irmã mais nova, a Master Ride 150. E você, o que você acha dessa história toda? E por último, nós temos ela, que é a Intrudinha, né, a Intrudinha 125 está sendo comprada aí, se você encontra 5 mil reais, 4 mil reais, 6 mil reais, dependendo do estado de conservação e do estado, unidade federativa do Brasil, né, mas é a moto mais barata da categoria, também não é uma moto que tem motor em V, assim como não tem a Shopper Road 150, né, mas é uma motinha que representa muito o universo custo nacional, abre imensas possibilidades para customização, é uma moto chave como porta de entrada no motociclismo custom, e é uma moto que tem agradado e agrada até hoje, eu mesmo já tive uma, né, vocês lembram lá da baratinha voadora, lá no ano de 2021 ou 2022, se não me falha a memória. Beleza, americano? 5 motos custom por menos de 10 mil usadas Mad Max, mas está aí, listinha pronta para quem está interessado aí em se aventurar no motociclismo custom e está com a grana contadinha aí. Pensa bem, dá para pensar e achar moto boa ainda no mercado. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo em suas redes sociais, dá aquela moral para a gente e ajuda a gente a se manter aqui no YouTube. Um abraço para você, excelente semana, bom carnaval e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.